Brava gente, ou ficar, ou morrer pelo Brasil. Meus irmãos, a liberdade é um dom divino, pastor Silas, que está acima de qualquer lei dos homens e aquele que infringe a nossa liberdade será punido com a mão divina. Mas eu quero falar agora que a coragem é a melhor das qualidades, Jair Bolsonaro, presidente, meu eterno presidente. Graças a você eu estou aqui. A coragem é a melhor das qualidades, porque ela garante todas as outras. E por causa de um covarde nós estamos aqui hoje. E o nome dele é Rodrigo Pacheco. Não pode o poder de decisão ficar na mão desse homem. Não pode prisões políticas continuarem. Não pode abolirem o Estado Democrático de Direito, usando a Constituição e as nossas leis. Por isso, eu vou lutar até o meu último dia de vida, pela anistia dos presos políticos. Pela liberdade, porque eu não fui eleita para ser capacho de ministro do STF que não tem voto popular. Eu não fui eleita para ser amiguinha dos inimigos da liberdade e do povo brasileiro. Para dar tapinha nas costas. Eu fui eleita para garantir um futuro para as crianças desse Brasil. Para a minha filha de 4 anos e para o meu bebê de 11 semanas que está dentro do meu ventre. E é por eles que eu vou lutar e por cada um de vocês que eu encontro na rua e dizem não desista, eu não vou desistir. E eu tenho certeza que cada brasileiro de bem estará ao nosso lado, ao lado dos guerreiros da nação. E Alexandre de Moraes tem que cair. O chefe da polícia de Stalin se chamava Béria. E sabe o que ele falava? Mostre-me o homem e eu te darei o crime. É exatamente isso que Alexandre de Moraes faz. Persegue pessoas inocentes e protege quem deveria ser punido com rigor da lei. Não existiu tentativa de golpe. E eles sabem disso. É só uma narrativa para tentar punir o maior líder que esse país já viu. Jair Messias Bolsonaro. Obrigada e fiquem com Deus. Acreditem no Brasil.